Verde e matas No estado de calente Que é o tom A tristeza Decora essa casa Eu sei que é quem quer Morir de amor Mas cachaça E salvagem matas E o herói De amor Mãe invito Dime o Chelsea Eloise Tu supite Chelsea Ai se vai mais uma noite Eu tô virando O vacio desse apartamento Já tô guardando Mi macho e desespero Empilando garrafas Mas não tenho mais vozes Não passam Como algo pra cambiar Meu coração A tristeza decora Nuestra casa Eu sei que ninguém se Muere de amor Ver o trago E não ver te matar No estado de calente E eu tô A tristeza decora Nuestra casa Eu sei que ninguém se Muere de amor Mas cachaça E salvagem matas Como algo pra cambiar Meu coração A tristeza decora Nuestra casa Eu sei que ninguém se Muere de amor Mas cachaça E salvagem matas Mas cachaça E salvagem matas E a rola se mata Quer que eu Eu sei que é Eu sei que é Eu sei que é Eu sei que eu Eu sei que é Tem dia que eu Eu sei que é